Acabou o carro hein! Acabou o carro! O general cegou! O general cegou! Salve, salve família! Salve, salve quebrada! General na área! Tamo com mais um vídeo aí de polícia e ladrão, né mano? E dessa vez aí, né? Temos informação que tem um bandido aqui, totalmente super perigoso, procurado. Tem as cuecas dele tá sendo procurado, mano. E a gente montou uma blitz mesmo na saída aqui, né? Do campo do Mohamed aí, né? Nosso policial aí que tem, que tem, que tinha, né? Esse campo aí sabe? Ele curtiu um negócio de morte e pá e pá. A gente tá vendo aqui, montando uma blitz aqui e vamos parar o indivíduo aí que passar por aqui. Então é isso aí, né? O objetivo dele é chegar lá no Mohamed lá, no Balabala. Mas a gente não vai conseguir não, a gente não vai deixar isso acontecer não. Tamo junto, vamos que vamos deixar aquele link pra fortalecer e fá-lo-ú. Ha! Vambora, família! Ha! Saindo aqui, né, mano? E caralho, mano! E porra que é mal ali, tio! É britz? Ah, né não, tio! Eu vou passar devagarinho que vai pedir que eu parar. Eita porra, deu sinão. E aí, seu político, tá bom? Vai, vagabundo! Encoça aí, encoça aí, encoça aí! Vai, vai! Vai, vai Atirando A polícia não aguenta com nós não Eita porra Valeu coxinha Toma um olhedão aí tio Ih, ta vindo um timão Vou jogar de polícia pro chão Vai ver se não vou jogar não tio Cê é louco tiozão E olha as coxinha Tá pensando que pega não Não pega não tio Ai 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 Vai coxinha Ah Tão só isolendo os coxinha Coxinha de moto ali Tá achando que é o que tio Olé, vai coxinha Fica pra trás ai Coxinha Vambora família, vambora que já ficou pataca Tomou um rolê já mano Ih cara, o cara não me solta Me solta pô Vambora tio Cara coxinha ta vindo atrás ai mano Vou frear Passou direto coxinha Carai Ih, não desiste não Carai, chatão Cadê os outros coxinha tio Ih, ta muito estranho Olha o coxinha Olha o coxinha Olha o coxinha Aê coxinha sai Sai E caravaca Nossa tio Sai coxinha Vai viado Tô pra trás, tô pra trás Ah, tudo nosso aqui, tudo nosso Eu vou jogar Eu vou jogar aqui ó Ele ta lá pelo interior mano Aê coxinha Aê coxinha Ai coxinha Eita 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 coxinha Calma, é nóis, hein? Vambora com a briga da cara! Caralho! O cara tão choque, mas... Nossa, então, por que? E por que, porra? Sai, mano, tá bom, por que? Eita porra! Caralho, tio, querendo nem prensar aqui, vai prensar não! Aí, tio, sai! Sai, porra! Eita porra, valeu, é nóis! Caralho! 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 Caralhento! Caralho! Caralho! Fala! Sem coisa necessario! Que tal! Caralho! Caralho! Opa! Ah, já ganhei, pariu, falou, coxinha Tem essa não, que já cheguei em casa, tudo liberado Pode falar que nós já ganhou, sai fora É, tipo, ai, caralho Mano, ai, já ganhei, coxinha, para, aceita a derrota E aí, família, ganhamos dois coxinha mais uma vez, mano Se você curtiu esses vinhos Então, isso aí, cara, caralho, mas tá muito concentrado, mano Isso aí, deixa aquele like para fortalecer, né Vocês viram aí, né Pelo menos não conseguimos parar, né O objetivo era fazer ele capotar, mas tá complicado, mano Então é isso aí, tamo junto, deixa aquele like para fortalecer Valeu, falou e fui!